Você conhece a nova graduação tecnológica da Unisinos? Ela conta com aulas práticas, realização de projetos em laboratório, planos de desenvolvimento profissional e pessoal e oportunidades de formação continuada. Para isso, os novos cursos tecnológicos contam com dois recursos poderosos, o LabTools e o Tech Experience. O LabTools é um portfólio de atividades de curta duração com foco em ferramentas práticas, montado com o objetivo de auxiliar no seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Nele você ganha ainda mais protagonismo, escolhendo tópicos específicos de seu interesse para o seu aprendizado. Já o Tech Experience é o momento onde você coloca o seu aprendizado em prática, através de desafios com empresas do próprio mercado de trabalho. É também a oportunidade de se conectar com profissionais de referência na sua área. Com até três anos de duração, os cursos tecnológicos da Unisinos são reconhecidos pelo foco na experiência prática, sendo amplamente aceitos no mercado de trabalho. Assim, você garante mais agilidade e qualificação para a sua carreira. Nos novos cursos tecnológicos da Unisinos, você é o protagonista da sua formação, direcionando o seu caminho para as áreas que melhor se adequarem aos seus objetivos profissionais. Além da carga horária flexível, a graduação tecnológica tem foco na empregabilidade dos alunos. Tudo isso num modelo inovador que alia encontros presenciais e aulas à distância com mensalidades super acessíveis que cabem no seu bolso. Os novos cursos tecnológicos da Unisinos unem a flexibilidade do mundo atual com mais de 50 anos de excelência acadêmica. Para você construir o seu futuro no seu tempo. Unisinos. Desafio amanhã.